Oi rapaziada, como é que vocês estão aqui? A Jura de Motos, olha aqui, trocando o eixo do câmbio da BIS 100, antiguinha É porque acontece um monte dele deslizar e a galera começa a soldar, soldar e toda vez que precisa tirar um vazamento da mesa Precisa cortar essa solda e soldar novamente, isso é muito chato, então a gente vai fazer a substituição do eixo do câmbio da BIS E principalmente eu vou fazer isso aqui porque as bobinas estão começando a enroscar no magneto Que ele cria tipo uma crosta de ferrugem e começa a travar, dá na partida, mas ela só fica como se fossem as escovas de partida que tivesse ruim Mas não é, é só sujeira das bobinas, na verdade é o magneto que começa a criar uma crosta de ferrugem junto com as bobinas e começa a travar Aí devido isso a gente vai trocar logo o eixo, tá ok? Olha aí como é que a gente vai fazer, precisa desmontar o lado de lá para poder trocar Vai precisar tirar o escapamento, tirar todos os parafusos, puxar a lateral da tampa de embreagem E sempre na tampa de embreagem, essa BIS é um pouco chato para fazer isso pessoal, porque ela tem o reguladorzinho aqui nesse parafuso Quando a gente tira ele vai cair, sempre é bom você arrumar uma posiçãozinha na hora de montagem, vocês vão ver Certo? Acompanha aí, rapaziada, eu já agradeço você que está acompanhando aqui o canal Deixando sempre aquele joinha, fortalecendo a inscrição e ativando o sininho das notificações rapaziada Pronto aí pessoal, já tirei aqui a tampa, vou só puxar ela Quando a gente puxa ela, é que ela sempre tem uma peçazinha solta, aí ela cai, vocês já escutaram né? Aí, ó, que é o que faz o acionamento da embreagem, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que monta ele, quando a gente for montar novamente A gente vai precisar desmontar tudo isso aqui ó, para poder trocar o eixo da marcha aqui pessoal Olha aqui ó, ó Aí, olha aqui ó Certo? Ele aciona bem aqui ó Ele tem um acionamento bem aqui ó Ele molga ó, certo? A gente vai precisar tirar tudo essa parte aqui Para poder fazer a desmontagem, certo? Ou para fazer a desmontagem do eixo e colocar um novo Olha aí rapaziada ó, tirei os três parafusos Philips daqui Aí aqui dentro tem uma porcazinha que é pegar chave castelo Que é aquela minha chavezona que eu mesmo faço ó Olha aí Pode encomendar que eu mando para qualquer lugar do Brasil Mentira pessoal Brincadeira Olha aí Você vem e tira ela aqui Aí tem uma arruela e tem uma porca, uma arruela aranha Vou chamar assim que ela pareça uma aranha Certo? Botando aqui as pecinhas aqui dentro da bacinha aqui Para não ficar jogado Aqui Olha aí Tira essa daqui ó Espera aí Essa daqui é o que eu seguro aqui ó Ela para não girar Porque o meio ó Essa parte de cima não trava essa do meio Então mesmo se eu travar aqui na engrenagem Ela não vai segurar Então você tem que segurar ela aqui ó Tirando aqui ó Para vocês verem Ela é só uma Uma trava para não deixar ela girar Essa parte aqui Não Fogar a porca Olha aqui ó Tem tipo uma travinha para cravar nessas vagas aqui ó Certo? Agora você vai puxar ele para fora Tá aí pessoal Agora é só puxar ela Essa Essa embreagem né Para fora Essa aqui se chama embreagem também Aqui ó Pronto Puxou Aí agora Você vai ter Que desmontar A parte daqui também Para poder sair E ela empanga aqui ó Ela vai sair tudo junto Viu? Os dois juntos Aí você vai desmontar essa Essa aqui ó Ela tem dois paráfras aqui embaixo Aqui ó Um aqui E o outro aqui ó Certo? Essas duas embreagens Ela vem tudo junto Quando você for montar Ela vai ser montada tudo junto também Pronto aí pessoal Eu seguro Ela com essa chave que eu fiz Certo? Ela trava aqui ó Nessas aspas Aqui Como ela nunca fica muito apertada Ela segue com facilidade Aí precisa tirar Essa bicha aqui ó Que ficou com a mola Para poder eu colocar Essa chave aqui ó Olha aí Essa daqui Para quem não sabe É a chave que eu fiz Vou deixar o link do vídeo Que eu tenho Aqui no canal Fazendo ela Para vocês verem Aqui ó pessoal Eu fiz ela de encaixe Olha aí Aí Chave castelo Duas em uma Como se fosse uma originalzinha Que a galera vende né Mercado Livre Só que essa daqui Meu filho É para durar Cem anos Meu rei Aqui é para durar Cem anos Viu Né A chavezinha aqui Dura É um ano Dois anos E começa a dobrar O dente não Aí pessoal Essa daqui Foi o que fiz Certo? Para vocês Se você quiser fazer Eu tenho um link aqui Nesse vídeo aqui Tá certo? Vou usar ela aqui É a primeira vez Que eu estou usando ela Aqui ó Pera aí Aí ó Olha Olha aí Essa daqui Já tinha afalgado já Olha só Pega perfeito pessoal Olha aí ó Que aí como eu falei Só dá para tirar Essas partes de embreagem Da abice E tirar tudo Sacar tudo Olha aí pessoal Olha aí Show Né Olha aí sim Rapaziada Se já estiver gostando Senta o dedo no like aí Fortalece com a inscrição E deixa Já ia me enrolando de novo E deixa o sininho ativado Como eu ia dizer O sininho ativado Rapaziada Pronto aí Tirei a roelinha agora Essa roelinha era a última Então do jeito que está aqui ó Você vai puxar Tudo de uma vez Você vai puxar tudo Olha aí Ó pessoal Só sai assim A embreagem da abice Cara Essa daqui é um pouco chata Para a gente Mexer com ela A abice é boa em si Em algumas coisas Mas Para trabalhar Meu rei Meus amigos mecânicos Todo mundo reclama Nisso né Ainda Que essa bichinha Fique um pouquinho de óleo Aqui dentro E vai derramar aqui E fazer a meladeira Aqui rapaziada As duas ó Certo Ela aqui fica um roletezinho Aqui ó Para deslizar Deixa eu focar Para ainda Não focou Pronto pessoal Como eu falei Tem esse roletezinho aqui ó Que é para deslizar A campana E agora pessoal A gente vai fazer É Olha só Essa ponta aqui Bate bem aqui ó Aqui ó Esse daqui é o eixo Que a gente vai trocar No caso Para trocar A gente vai ter que Deixa eu ver Vai ter que desmontar Isso aqui pessoal É Tem que desmontar Essa estrelinha Bem aqui Para poder passar Certo É muito raro A gente precisar Trocar um eixo Desse daqui Galera Faz mais É soldar Prontinho pessoal Vou tirar Esse parafuso aqui ó Com a chave Allen Qual o número dela Cinco pessoal Certo Vou tirar Esse bracinho Bem aqui ó Certo Aí vocês prestem atenção Que ela tem uma mola Então ela tem que ficar Na posição Pressionando né Para que esse Eu vou tirar ela Para poder tirar Esse braço aqui E olha só Presta atenção Que essa molazinha É muito pequena E se perder Aí você vai dar trabalho Para achar outra Olha aí Tirei Já desrosquei O parafuso Então pronto Tem essa molinha Não esqueça de colocar ela Senão ela não vai dar pressão Na estrelinha aqui Certo Não precisa tirar essa daqui Não Como eu tinha falado Ó Do jeito que tem aqui ó Puxa ela para baixo E puxa o eixo para fora Certo Puxou para baixo E puxa o eixo para fora Aí ó Prontinho Agora Espera ainda Não sai agora pessoal Porque as vezes Na hora da montagem O importante é os detalhes Pessoal Certo Olha aqui Ela tem A perna de duas molas Da molazinha Duas perninhas da mola Que ela trava Nesse parafuso Bem aqui dentro Aqui ó Ela está meio ruim de sair Porque o outro lado Está meio que Uma crostazinha Pronto aí pessoal Empurrei ele De lá para cá Aí ó Saiu Ele não estava querendo sair Porque ele está torto Olha aí pessoal Certo Agora vamos só Comprar um novo E colocar no lugar Olha aqui Como é que é o esquemazinho dele Aqui ó Se vocês não se enrolar Na hora de montagem Ainda Deixa eu focar legalzinho Pronto aí ó Certo O eixo é só Essa parte aqui Com esse ganchozinho aqui Esse grandão aqui É da moto mesmo Certo Isso aqui já é outra peça De fora a parte Hoje é me favorite Vídeo 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 Vamos lá Pronto aí pessoal Eixo novo já montadinho Olha só Simples de se trocar Até chegar nele né Claro que é Chegar nele é simples Agora até chegar nele é que é o difícil Viu? Aí ó Prontinho Puxou pra baixo Empurrou pra cima Pronto Aí ó Ele cravou bem aqui ó Aqui nesse pino aqui Às vezes a pessoa se enrola um pouquinho Aí ó Ele tem esse pino bem aqui ó Pra travar aqui Dentro dessa mola aqui Certo? Não sei se você empurrou ele Aí ó Como ele entrou com facilidade Porque ele não tá torto Novo né Logicamente Para ainda Deixa eu puxar um pouquinho aqui pra fora E agora deu oce Para ainda Para ainda Pronto Tá aí ó pessoal Simples de colocar Agora vamos pra montagem Colocar a molinha aqui Aqui ó Essa daqui Certo? Esse roletezinho tem que ficar aqui Embaixo aqui E essa molazinha aqui ó Ficar prendendo na base do motor aqui ó Certo? Você empurra logo a mola pra dentro E depois empurra Essa peçazinha pra dentro Na verdade ela vai junto Com o aperto Olha aí Olha aí Ainda Apertando aos poucos Apertando aos poucos E você vai colocando ela aqui pra baixo Ó Deixa eu ver aqui se ela vai Ó Você segura ela nessa posição E vai apertando Pra que quando ela chegar no final Ela já esteja bem embaixo da estrelinha aqui Olha aí pessoal Ó De acordo com o que ela vai apertando Ela vai entrando pra dentro Ó Pronto Chegou no final Deu um apertinho Pronto Apertado No lugar Beleza Aí ó Aí ó Ok Show Agora a montagem da Parte de embreagem Olha aí pessoal Quando você for montar Levante mais aqui pra você Quando você for montar Ela já tem que ir ó Já engatilhada assim ó Com esse pratozinho aqui Que é o reservatóriozinho de óleo Pra correr o O disco dentro né E essa Centrificação aqui Grandona Aqui já no ponto Sempre lembrando que ela tem que ter Esse roletezinho aqui já no lugar Olha aí ó Certo ó Tem que tá no lugar Aí o jeito de acordo com você vai Você já leva tudo ó Você já vai encaixando tudo Olha aí Ainda É um pouquinho É meio chatinho Pra gente montar essa bicha Ó Ó Mais Devagarzinho Você sempre vai girando ela aqui ó Pra que essa daqui Consiga encaixar direitinho ó O da Parte de embreagem aqui Que as vezes Fica desencontrado Pronto Aí ó Encaixou direitinho Agora é só parafusar aqui Aqui ó Colocar logo os dois parafusos aqui ó Dessa peça aqui Já pra ficar no lugar Aparei direitinho E o outro parafuso bem aqui ó Certo? Prontinho Olha só Agora é só uma coxa Com Prontinho Acochado Agora é só montagem dessas peças aqui ó Montagem das molas Com aquela parte de cima Primeiramente a porco Com a arruela E depois a segunda Embreagem né Aqui ó Já dando os apertos final Ó Já está apertadinho Direitinho já Apertado Está rodando Porque ele não está Travando ele lá na frente Mas está tudo apertado Aqui a parte de embreagem Aí a embreagem secundária aqui Essa parte da Que é como se fosse uma centrífica né Vou apertar agora Certo? E vamos colocar a tampazinha aqui E Colocar a tampa E funcionar a moto Funcionar não A gente vai botar a marcha do outro lado Para vocês verem Como está passando tudo direitinho E filézão Pronto aí pessoal Montado Agora vamos para o outro lado Para vocês verem o pedal de marcha Já no lugar Olha aí pessoal Ó Passando lindão Olha aí Montadinho Certo? Gostou? Ó Senta a dedo aí No like Fortalece para a inscrição E deixa o chininho O chininho ativado Toda vez eu falo é o chininho Viu? Deixa aí o chininho ativado Valeu rapaziada Até o próximo vídeo